Então gente, hoje eu quero te mostrar esse apartamento, todo decorado de um dormitório. Olha o tamanho do pé direito dele, bem alto. O apartamento é no 12º andar e está à venda, um edifício residencial Daisy. Dá uma olhada, que bacana esse lavabo aí. Gente, olha que legal esse papel de parede. Ele é um adesivo na verdade, né? E olha essa lâmpada aqui, que mostra os raios iluminados. Uma lâmpada bem grande, bem diferenciada. E aí, sou eu, tudo bem? Então gente, é um apartamento de um dormitório que comporta tranquilamente um churrasco, uma janta, uma visita de até 6, 7 pessoas bem acomodadas. Dá uma olhada nesses espaços bem amplos. Ainda assim, ele não está bem decorado. Pode ser colocado bem mais detalhes e mais acomodações. Dá uma olhada nesses espaços. integrada à cozinha americana com balcão tampo granito. Além disso, lá no fundo, tem um espaço gourmet com churrasqueira. Eu vou mostrar pra vocês daqui um pouco. Então gente, aqui é a cozinha, novinha, nunca foi usada. Bem equipada, com bastante espaço. Lá no fundo, aqui a gente vai ver a área de serviço também, bem grande, bem equipada também. Olha que legal esses copos, gente. Tem uma coroa de julho e de rainha. Tipo, não dá pra tomar um café aqui, mas... Infelizmente não dá, mas vamos continuar vendo esse belo apartamento. Olha só, aqui então, a sala de jantar, uma mesa pra 6 pessoas. E ali no balcão americano do Espaço Gourmet, mais duas foltronas. Dá uma olhada ali. Que legal, vale bastante a pena conferir esse imóvel. É imóvel de um dormitório que acomoda aí tranquilamente numa janta, umas 8 pessoas sentadas. Vale a pena conferir. Olha só a altura desse pé direito, gente. É bem alto pra um apartamento de dormitório. Agora, olha o tamanho dessa sacada integrada. Olha que bacana. Quero te mostrar a vista agora que a gente tem daqui também. Então, gente, tem uma vista pra toda a cidade de Capão da Canoa. A gente consegue enxergar a serra lá no fundo da lagoa, né? Que a nossa cidade é praticamente uma ilha. E mais aqui pra esquerda, até vou dar um zoom pra vocês verem, o parque eólico aqui de Xangri lá, da cidade vizinha, né? Além disso, gente, o apartamento, tá? Esqueci de falar, ele conta com piscina, academia, salão de festa, sala de jogos. É o edifício residencial desde alto padrão aqui em Capão da Canoa. Eu vou deixar o link no final do empreendimento pra você conhecer. Agora, vamos lá conhecer esse belo dormitório. Então, acessando já aqui o dormitório, a gente já dá de cara com um belo banheiro bem grande aqui. Já com um bote de vidro, com a pia, com a sobrecuba e com o armário também. Dá uma olhada aí. Olha só, gente, esse papel de parede, que na verdade é um adesivo, que ele cobre toda a parede do dormitório. Olha que bacana, bem liso, né? Então, gente, olha que belo dormitório, que bela cama de casal. O tamanho do guarda-roupa, pé direito alto, em cima ali os leds, em cima da cabeceira da cama. Gente, é um apartamento incrível, vale a pena conferir. Esse imóvel tá à venda, tá, gente? Ele tá com uma condição incrível de pagamento. Apenas 20% de entrada e saldo em 60 vezes direto com a construtora. É o último decorado do final 6 do Residencial Basic. Se você gostou, quer visitar esse imóvel, tá, a gente pode tá combinando aí o melhor dia pra você. Acesse embaixo o link que leva ao nosso site pra você conhecer todas as qualidades, especificações, metragem, condição de pagamento e sugestão de propostas desse belo imóvel. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau.